Senhores deputados e deputadas, eu quero aqui, em nome da bancada do PT, propor que nós sejamos transparentes nas votações. Quero dizer que, do nosso ponto de vista, o projeto da Previdência, a chamada reforma, que na verdade é um desmonte, ela não pode ser votada num dia de semana. Não pode ser votada começando a sessão às seis horas da tarde, para terminar a votação às cinco da madrugada. O projeto da Previdência é um projeto fundamental para todos os brasileiros, os jovens, os velhos, todos. E esse projeto merece ser votado com total transparência. Por isso, nós propomos a essa Casa, que o projeto da Previdência seja votado num domingo, começando às dez horas da manhã e indo até à noite. Vamos votar num domingo, para que todos saibam os argumentos a favor, os argumentos contra e o voto de cada deputado. Sr. Presidente Rodrigo Maia, que nesse momento não está nessa Casa, quero deixar aqui essa proposta e vamos divulgá-la a todo o país e exigir que haja transparência no Parlamento Brasileiro. É isso que o povo brasileiro merece. É isso que a nação merece. É dessa forma que nós, deputados e deputadas, devemos e precisamos atuar. Muito obrigado, Sr. Presidente.